Vamos lá, segura! O meu sofrer e a minha dor Eu só quero ensabiar Quando canto é só tristeza Desde o galho onde ele está Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho pela chão Tudo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mar da passada Principia um barulhão Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Parabéns! Muito bonito! Vou parar com a minha viola Já não posso mais cantar Pois o checa quando canta Tem vontade de chorar O choro que vai caindo Devagar vai se subindo Como as águas vão pro mar Sem dúvida Pode cantar? Vamos! A moda da mula preta Chora, viola! Segura! Eu tenho uma mula preta Eu tenho uma mula preta Tem sete barbo de altura Ai, 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 ai A mulher descanelada Tem uma linda figura Ai, ai, ai Tira fogo na calçada No rampão da ferradura Ai, ai, ai A morena delicada Na garupa vai segura Ai, 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 ai A mula fica enjoada Pisa só de andadura O ensino na criação Veja o quanto que regula O defeito do mulense Ao cortar ninguém cargula Moça feia e marmanjão Na garupa mula pula Chega a fazer serração Todos pulos dessa mula Ai, ai, ai Cabra muda de feição Sendo preto fica pula Eu fui passear na cidade Só numa porta que eu dei Ai, ai, ai A mula deixou saudade Do lugar onde eu passei Moça é isso Ai, ai, ai Pro pulão de qualidade Quatro contos eu enjeitei Ai, 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 ai Pra dizer mesmo a verdade Nem satisfação eu dei Ai, ai, ai Fui dizendo boa tarde Pra minha casa mordei Sortei a mula no pasto Veja o que me aconteceu Ai, ai, ai Uma cobra venenosa A minha mula mordeu Ai, ai, ai O veneno dessa cobra A mula nem se mexeu Ai, ai, ai Só durou umas quatro horas Depois a mula morreu Ai, ai, ai Acabou-se a mula preta Que tanto costume deu